eu falei que caiu outro squad onde que o squad tá que eu quero tá, mano eu quero descer ali, tem uma crava não, não, não marca primeiro o cara quero saber onde tá o cara primeiro, não tô vendo isso, fica aí em cima, dá uns tiros, dá uns smoke não, não vai dar pra me juntar, mano não descem do telhado você vai descer e vai se fuder é é, é verdade nossa, tem muito Arthur ó, a safe é lá Breno, você vai jogar uma fumaça aqui e uma fumaça lá no fundo e vocês vão correr pra lá beleza ó, vou meter o jump aí pra vocês, calma aí, ó não beleza, beleza, tá bom, tá bom, tá bom joga a fumaça aí na frente isso se eles saírem daqui, eu vou pegar eles por trás e aí eu me salvo na safe de... ó lá tá indo, tá indo volta, volta não, ele tá aqui, caralho ele é de 16, coisa lendária tá rilando, vocês ficam aí vem, vem vem eu vim fumar eu vim fumar foi, 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 tá indo voltou tem um portal dela aqui, ó cerca o portal dela ali, 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 ó vem, vem, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó eu vou morrer eu ia ficar segurando ela e matando, segurando e matando e soltando, tá ligado? finalizando e soltando não dá nem graça jogar, vai ser não dá nem graça porque você, né se eu não falo pra você e logo lá pro bagulho, você ia... OK então eu vou morrer Obrigado.